A polícia agiu rápido e prendeu dois homens que assaltaram um cliente de um bar em Governador Valadares. A vítima ocupava uma mesa quando um dos suspeitos apontou a arma e o mandou passar o cordão de ouro e os cartões de crédito. Os dois fugiram e a PM foi chamada. E ainda no local, a operadora de cartão mandou mensagens ao perceber uma movimentação estranha na conta da vítima. Os militares foram até a loja de conveniência em um posto de combustíveis. A dupla havia acabado de deixar o estabelecimento solicitando uma corrida em um carro de aplicativo. O motorista foi encontrado e informou onde deixou os dois. Eles foram localizados em um apartamento. A arma usada no crime foi apreendida e o cordão devolvido ao dono. Os suspeitos foram levados para a delegacia de polícia civil.